Eu pra você fui mais um Você foi tudo pra mim Fiz de você o meu céu Minha razão, meu lugar no fim As coisas belas da vida De nada servem porque Porque não tenho querida você Minha razão, meu lugar no fim Eu, pra você, fui mais um Você foi tudo pra mim Fiz de você o meu ser Minha razão, meu tudo é fim As coisas belas da vida De nada servem porque Porque não tenho querida, não sei Minha razão, meu tudo é fim